Gosta, não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. Música Os caras estavam reclamando que nós não filmamos aí. Está filmando aqui. Tem que filmar, só filmar os caras lá, diferenciar. Vamos pagar a paula do meu equipe do Podorai. Vamos bater a caminha aqui no Podorai. Vocês acham que é fácil? Vou na embreagem aqui agora. Tem mais um amigo nosso que vem aqui no Rio. É, Rodrigão. E aí, ô Matão. É? É mole? É luta, hein? É luta, hein? É luta. Está doido. Engoliu a madrugada hoje, está aí. Estou aqui. Rapaziada, embreagem no lugar. Apertado já. Agora vamos apanhar o câmbio positivo. Como está aqui já. Vamos socar o bicho lá. Rodrigão hoje veio nos ajudar aí, né, Rodrigão? Bora dar uma mão para nós aí, para não apanhar o bichão. Bora que bora. Bora. Mas tudo o que eu mais quero. E aí rapaziada, apanhamos, isso deu trabalho hein Rodrigão? Você tá doido hein, é um puxando de lá ou de cá, tá no lugar, do trabalho rapaziada que o negócio é uma caída aqui ó, então ficou meio que subindo, um cimento ruim ali ó, mas deu certo graças a Deus, vamos apanhar as porcas aí, finalizado já o câmbio aí, apanhar o coletor ainda aí ó, comprar junto, vamos nós apanhar ele. Um salve aí pro Silas, dá um alô aí ó, pro Thomas, lá do lindo e belo porteirinha Minas Gerais, valeu meu patrão. Bom dia, bom dia rapaziada, começando a quinta-feira e vamos ver se nós põe o primeiro cardão ali pra gente já ir alinhando aí a parte do suporte do cardão positiva. Ainda a gente precisa ver os, o, as cruzetas rapaziada, tem que ver essas cruzetas, esse, tá boa desses outros né, que aquele do primeiro cardão diferencial, as duas tava ruim. Agora vamos ver dessa daqui ó, lá vai ela pra nós ver, positiva, desce esse caminhão um pouquinho pra baixo né, pra ficar mais certo aqui pra gente tá mexendo nessa dianteira aí. E pra gente ver essa altura também, do diferencial, como é que vai ficar a balança, tudo né, porque que nem eu falei pra vocês rapaziada do vídeo lá ó, aqui é plano, agora essa parte da dianteira sobe, então o caminhão tá com a frente subindo lá pra cima. Na hora que desce ele aqui ó, ele já vai mudar a posição da balança lá, então a gente precisa tá vendo isso daí, positiva. Bora que vamos lavar esse suporte, esse suporte aqui do cardão e vamos lavar as cruzetas pra gente ver. E a gente ainda tem que comprar essas coisinhas aqui ó, que não veio essas castanhas aqui ó, igual aquele lá ó, vai faltar. É não rapaziada, então vamos lá né, caixona tá lá no lugar. E vamos apanhar o, esse cardão é o primeiro rapaziada, nós vamos apanhar aqui ó. Aí rapaziada, já tá limpinho, já limpei aqui na frente tudo, certo? Agora vamos soltar o freio da dianteira e vamos soltar o freio da tração, né, pra gente afastar aí. Vamos afastando devagarinho ele, até chegar esse chassis mais ou menos aqui ó, perto do portão aqui né. Aí já dá pra livrar aquele, aquela subidinha lá, igual eu falei pra vocês. Positiva! Dá pra ver aí rapaziada, lá dentro é aquela, onde a gente vai encaixar essa cabeça dela, certo? A gente vai encaixar lá e dar meia volta, pra ela ficar ao contrário ali, correto? A gente tá puxando, a gente tá conseguindo puxar essa bandeja pra baixo, certo? Colocar aqui assim ó, de lado. Como não dá pra ver, a gente vai maisando um rumo, até assim ó, ela entrou. Aí a gente dá meia volta ó, a gente puxa pra baixo e ela não volta, certo? Já tá no lugar já. Aí põe a porca, a ruela é a porca, começa a puxar a cuica aqui. Tá no lugar já. Esse lado mesma coisa rapaziada ó, esse lado já puxei, certo? Tá até folgado ó, não apertado. Só que agora nós vamos, nós vamos trocar de diferencial aí. Logo nos próximos vídeos aí, eu começo já a falar pra vocês como é que vai ser. Como é que vai ser esse diferencial, que caminhão que é. Beleza rapaziada? Fica ligado aí que vocês vão estar por dentro de tudo aí, das novidades. Abença e a glória de Deus. Bora que bora. Tá aqui embaixo rapaziada, vou mostrar aqui ó, que foi a solda que eu fiz, certo? Tá trincada e... Incrível que pareça, parou de vazar rapaziada, essa parte aqui. Agora tava vazando essa parte de baixo. Aqui tava vazando bastante rapaziada, aqui ó. Tá cheio de solda. Certo? Fé em Deus agora. Fé em Deus, nossa senhora. Agora nós vamos conseguir pôr um diferencialzinho melhor pra ele aí, né? Pra começar a trabalhar em paz, com a benção de Deus aí. Apertado rapaziada. Ó, o freio provavelmente já tá folgado lá. Tá solto. Agora vamos soltar o freio da dianteira. Já falta soltar aquele freio da dianteira. O freio da dianteira rapaziada, já não precisa usar ele daqui ó. Certo? É igual ele esse daqui ó. Como é uma cuica só, só solta só na catraquinha aqui ó. Aí rapaziada, se tem uma coisa, tem uma raiva. É... Irregular o freio e sair com umas 50 chaves na mão. Você tá doido, né? Vou tentar mudar tudo dos meus freios pra ficar... Tudo 19. Pra poder soltar os freios. Tudo com a chave 19. Então fica isso aí ó. A frente 14. Tração 19. Truque 14. É pura bucha, né galera? Vamos ver se não é solto agora. Vamos ver se esse bicho vai descer agora. Será rapaziada? O bichão vai descer? É... Eu acho que aquele freio do truque também não ia estar travado. Dá uma olhada lá. Agora ver o outro lado. Vamos ver se... Vamos lá. Estranho, você viu que o caminhão queria rodar para frente, galera? Vamos ver se esse truque não está freado também. Ó, está solto o truque. Ah, rapaz, eu acho que está travado esse freio. Ficou parado muito tempo. Eu acho que está travado. Não é? Olha, também tudo enferrujado, rapaziada. Tudo enferrujado já. Eita, pega. Vamos ver o que mais faz. É, rapaziada, parece que estava um pouquinho meio agarrado aqui. E aí, apertando. Está tudo certo. Agora vamos ver o que está acontecendo com o caminhão. Não desce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.